E aí pessoal de Lagoa Vermelha e cidades vizinhas, aqui quem fala é o Ortiz, tricampeão mundial de futsal. Tô passando aqui para dar um recado. Dia 20 de 12, às 19 horas, no ginásio Adolfo Stella, seleção gaúcha master e lagoense. Venha prestigiar e rever grandes craques que fizeram história no nosso futsal. Um abraço, espero vocês lá!